Olá pessoal, tudo bem? Espero demais que sim. Para vocês que são novos e estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz por ter vocês aqui no canal. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. E o vídeo de hoje é um vídeo bem legal. Tenho certeza que vocês vão amar. Se vocês gostarem, gente, deixem muitos likes aqui no vídeo. E se não gostar, também deixa. Isso vai ajudar muito na distribuição do vídeo. Comentem bastante para eu saber a opinião de vocês, se vocês estão gostando dos nossos vídeos. Bom, é isso. Fiquem agora com o vídeo. O dia que eu disse não para um pedido de namoro e quase fui morta, acompanho o encerramento da trend. E aí cheguei lá, gente, muito empoderada, dizendo não vou querer mesmo, vou dizer na cara dele meu corpo, minhas regras. Quando eu vi a arma, eu disse o corpo é de Jesus, é a regras de Deus. Ele pegou e disse assim, diz na minha cara que não me quer mais. Eu disse, não quero mais. Aí ele pegou, abriu a guarda-roupa, a porta dentro do armário. Aí estava lá em cima dos lençóis, assim, a arma, assim, bem coisadinha. Aí ele disse, disse que não me quer mais. Eu falei, vamos conversar. Relaxa, vamos conversar. Aí ele pegou a arma e segurou na mão, só que em nenhum momento ele apontou para mim. Não vou dizer também o que o menino fez, né, pá, né. Ele não se irá se ele assistir esse vídeo aqui. Bichinho, eu te perdoei. Não precisa ficar com o rap que eu estou contando. É uma história da minha... Estou citando o teu nome? Estou falando o teu nome? Então não vem com palhaçada de querer ficar irritado de um carro desse vídeo, hein. Eu peguei e disse, solta essa arma. Aí ele pegou e disse, não, você vai repetir. Eu disse, solta a arma. E ele, não, você vai repetir. Aí eu falei, solta a arma. Quando eu falei assim, mais forte, aí ele engatilhou a arma. Adeus, mundo, boto cor de rosa. E aí, gente, ele com a arma na mão, né, eu não ia dizer simplesmente, né, que eu não queria. Aí ele mandou eu repetir. Claro que eu não repeti, que eu tenho amor à minha vida. Ele disse, não, tá tudo bem, a gente conversa, a gente dá o jeito. Ele pegou a arma, jogou no canto da parede e disse, eu sabia que você me amava. Acho que aquele menino tem... Será que ele tá internado hoje em dia ou ele ainda tá solto? Eu peguei e disse, me dá só um dia pra eu ir pra casa e contar pros meus pais. Porque eu era adolescente na época, né. Ele disse, claro que dou. O que, amor? Depois desse dia que eu fui contar pros meus pais, ele nunca mais me viu na minha vida. Que eu, na volta do nome, eu já liguei pra ele e disse, olha, não quero você. Entendeu? Foi tudo jogado aí de marketing pra não morrer. E ele pegou e disse, que história é essa? Você acabou de dizer que queria. Eu disse, pois é, né, amor? Uma pessoa com a arma na mão, você diz tudo, né. E aí, Clangora, chega em casa, bloqueia ele de tudo. Tô forajida até hoje. Ele vem nesse vídeo com certeza, ele vai dizer, ah, bichinho, apareceu. Apareci não, viu? Pra você continuar sumida, pelo amor. No dia que eu disse não pra um pedido de namoro e quase fui morta pelo cara. Porque eu não sabia que ele andava armado. Acompanha a trade. Ai, meu Deus, a cabra me olhando. Fala, meu, tá a cabra. Meu Deus, será que é Jesus dizendo pra eu não contar isso? Meu Deus, gravar com a cabra me olhando, eu nunca pensei nessa humilhação. Meu Deus, ela tá vindo pra cá. Meu Deus. É Jesus mandando eu não contar a certeza, eu não tenho nem dúvida. Eu sei, Jesus, eu já entendi que é um sinal. Deus entrega-te o meu espírito. Vamos lá. O ano era 2016 e eu fazia curso. Ai, tipo, todo mundo era amigo de todo mundo, entendeu? A gente tinha um grupo do WhatsApp. Por esses grupos, o menino pegou meu número e veio puxar assunto comigo. E ai, a gente ficou conversando, normal. E ai, gente, no segundo dia o menino já tava dizendo, eu te amo. Foi Deus que mandou você pra mim. Eu disse, por quem mandou você pra mim? Foi o diabo? E eu disse, é o que menino? Amor só de mãe, liberdade vai cantar, solta o preço, é o juiz. Realmente botei amor só de mãe, gente. Ele falou assim, você não me ama não? Eu disse, não. Ultimamente eu não tô amando nem eu, quanto mais os outros, viu? O que aconteceu é só questão de tempo. A gente continuou conversando como amigo, beleza. Uma semana que a gente tava conversando, eu tava no curso. Um buquê entrando. Eu disse, isso aqui virou uma flor ou cultura, eu não tô sabendo. Olhei pro lado, o menino com buquê. Olhei pro outro, meu professor, olhando, sorrindo. Olhei pra frente, eu vi Jesus. Eu disse, Jesus, me leva, me tira daqui, pelo amor de Deus. Voltei, fui até ele, peguei o buquê, muito sem graça. Aí ele falou assim, quer namorar comigo? Aí eu... A minha cara radia tudo, a minha cara radia assim, sume daqui. Responde, responde. Eu disse um aham. Quando eu cheguei em casa, eu disse pra ele, eu não quero. Eu falei, aham, você não passa vergonha, mas eu não quero não. Aí ele disse, é, pois agora você vai ter que vir aqui em casa e dizer a minha cara que não quer. Aí eu fui na casa dele pra dizer na cara dele que eu não queria. Eu só não sabia que tinha ele e a arma. Eu vou entrar nessa empresa aqui pra fazer a diferença. No primeiro mês eu vou bater a meta. Tá, eu entrei aqui pra fazer a diferença no Brasil. Essa empresa aqui vai crescer. Vamos pra cima? Vamos, vamos. Desgraça. Trabalhar aqui é uma desgraça. Cansada, tô cansada. Acorda cedo, vai pra empresa. Acorda cedo, vai pra empresa. Bati a meta esse mês, né? É por isso que a filha do dono tá lá na Disney. E eu, que me laço. Ninguém me valoriza aqui. Ninguém me valoriza aqui. Ninguém. Eu sou ninguém aqui. Aí eu vim falar. Parabéns pelo trabalho. Olha lá, quero palma. Eu quero palma não. Eu quero dinheiro. Cadê o bônus, o bônus, o bônus? Eu já tô levando. Eu já tava levando agora. Não, você tá me pedindo muita coisa ao mesmo tempo. Eu tô cansada, hein? Eu tô... Cansada! Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Ei, diabos, paro de mexer no meu computador. Oh, menino feio. Feio. Lê esse filho, esse patrão. Oh, menino horroroso. Eu só acei de trabalhar. Vou ficar só que é melhor. Vou desemprega que tá bombeu. Soltou. Eu tô pensando. Eu tô pensando realmente em ir trabalhar de casa. Eu só não sei como é que faz isso. Deixa eu contar pra vocês, clã. Eu tenho um amigo chamado Cris. Que já foi garçom e auxiliar de limpeza. E hoje ele mudou completamente a vida dele trabalhando de casa. Apenas com o celular e conexão com a internet. Ele faz mais de 13 mil numa semana. Não sei se tem noção. Tudo isso de uma forma rápida, simples e segura, tá? Não é pirâmide, não é golpe. Eu confio 100% nele. Então se você já quer saber como faz isso. Clica no link que tá na minha bio. Que você vai direto pro WhatsApp dele. Diz que veio por mim. E ele vai te explicar tudo certo. Quando o relógio bate a zumba. Todas as cadeiras zumba ou a tumba. A moça da flor. Hoje eu passei lá em frente do cemitério pra vir trabalhar. Ela parou e disse assim, toma aqui uma flor. Eu fiz ela engolir. Ela tá lá. Até agora indo as graças. Tu é doida? Em mim da flor querendo agora ela entra no cemitério. Esse povo faz que não tem juízo não. E cava, 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 cava. E vai cavando, vai cavando. Ai, isso é covadeira. A doida que é isso. Enterrar aqui hoje foi brigar no trânsito. Ela morreu do infarto. Morreu, mas passa bem. É, mas nasceu um pai de babosa dentro da cobra. Será que se a mulher que morreu tinha um cabelo hidratado? Tu gostou dela? Fui falar, fala assim, ó. Ei, princesa, a vida é certa, a morte é incerta. A casa com mim tá, a cova tá aberta. Ela vai se arrepiar, menino. E a cova tá tão cara. Tu vai ver que eu tô em um lugar aqui? Me demitindo, né? Destruíram o meu sonho. Mais um sonho que vou... Quem cava a cova pros outros e cai? Eu, quando o pastor me chamou pra pra... Eu dei uma cadeirada no meu chefe machista, porque ele ia bater na esposa dele. E quem se lascou no final fui eu. Acompanhe o encerramento da treme. E aí, quando ele pegou a cadeira que ele veio, eu travei, eu fiquei assim, ó. Eu disse, é meu fim. Eu não consegui nem sair do canto. Essas notas de tanto medo que eu fiquei. E, gente, ele pegou essa cadeira. Ele jogou tão longe, mas tão forte, tão forte. Assim, raspou em mim, ó. Ele não jogou em mim, mas eu fechei assim o olho. Na hora eu sabia que a cadeira ia pegar em mim. E não pegou. Daí, eu corri da sala, fui ligar pra polícia. Olha, o cara ia bater na esposa dele. E eu fui a... Não bateu, porque eu acabei batendo no cara. E o cara aqui bateu em mim de voz. E ele gritando que nem um louco. Eu acho que aquele homem toma remédio. Se ele não tomar, ele tá precisando. E eu pensei que ia atrapalhar, pode ir atrás. Aí, eu comecei logo a chorar, gente. Comecei a chorar, comecei a chorar. A polícia chegou. Fui perguntar o que foi que eu ia ouvir aqui. Não sei o que que é a esposa dele. E aí, ela negou tudo. Fiquei com a cara mais lisa que o chão. Que ela negou tudo. Ela negou do começo ao fim. Me chamou de doida. Essa não tá ficando, é doida. Não acontece, é absurdo. Não, não sei o que. E eu lá com cara de palhaça. Eu não acredito que eu quase levava uma cadeirada. Mas eu entendo que isso é dependência emocional. E dependência em outros fatores e tal. E a galera, se você não, nenhum concordou comigo. Então, ficou todo mundo olhando com medo de ser demitida, entendeu? E eu já sabia que eu ia. Então, por isso que eu contei. Afinal, ele pegou e disse, pode ir, não sei o que. Eu disse, meus direitos. Ele não tem direito. Gente, eu saí de lá sem um real. Você sabe que ele me botou pra fora sem um real no bolso. Tipo assim, ó. Vai, some. Fiquei lisa. Aí eu decidi gravar o meu primeiro vídeo. Pra cá, pro TikTok. E aí foi aí que eu explodi. Né? Ah, fazer o quê? Vai chorar. Eu tinha um chefe machista que adorava maltratar a esposa dele na frente de todo mundo. E aí teve um dia que ele foi querer bater nela na minha frente. Aí eu não aguentei, dei uma cadeirada nele. Ele virou o cão. Acompanha o que aconteceu comigo. Na frente. Gente, esse cara maltratava a mulher dele todo dia. Tipo assim, todo dia ele gritava com ela. Esculhambava ela. Batia na mesa dela. E um dia que eu cheguei na empresa, ele já tava lá com a cara desse tamanho. Eu disse, meu Deus. Esse homem já tá virado um satanás. Uma hora dez da manhã. Eu já sabia que ia ser outro dia de gritaria. De tudo. Eu só não sabia que ele ia querer bater nela, amor. Aí eu só não sabia mais ainda que ele ia querer bater em mim. Eu olhei pra cara dela e disse. Mulher, esse é ruim. Eu fui trabalhar com o satanás. Imagina dormir com um, né? E aí, gente. Eu só sei que deu um erro no sistema. Que esse homem virou o cão. Gente, foi um inferno. Ele entrou. Não sei o quê. Que merda. Esse sistema. E a mulher dele falou assim. Calma, amor. Tudo vai se resolver. Gente, pra que que ela é de ser essa pobre? Quando ele veio irritado com ela. Ele já veio assim com a mão assim pra fazer aqui nela, né? E aí eu tava em pé. E tinha uma cadeira na minha frente. A única coisa que eu fiz, amor, foi chutar a cadeira. Eu fiquei sem reação. Eu não peguei a cadeira pra tacar nele. Eu só chutei, sabe? E aí a cadeira pegou bem nas cadeiras dele. Porque ele perdeu as forças, né? E aí tinha uma galera que tava assim do lado e riu. Na hora que eu fiz isso. Pra defender a mulher, né? Mas a galera riu. Aí ele ficou mais puto comigo ainda. Por ele ter sido tipo motivo de chacota. Já que ele queria ser o bamba-mãe e tal. E aí quando esse homem virou e olhou pra... Ei, tem um buraco que você bota na boca desse sato, né? E aí ficou... Não, sábio. Não tem demência essa boneca. Aí deito. Botou pra repetir. Batatinha frita. Um, dois, três. Me mexeu o quê? Tava sendo, tava frescando, veio a fresca. Tu não tava vendo que uma quenga dessa fica matando o povo. Taca pra rolar em fogo que eu boto fogo nessa boneca já, já. Batatinha frita. Um, dois... Tô cansada de quem foi que inventou o job dessa boneca. Isso é um satanás. Só quer ser o Chuck. Só quer ser a Annabelle. Se manda, mulher. Chegou agora. Sem vergonha, quenga. Que job aquele menino fica botando o pé pra gente cair, faz morrer. Que é a mãe dessa criança, dessa peste. Ele, menino, pê. Oi, Arturo, né? Aham. Só pra né, evitar o estresse. Eu não tô nem afim de me estressar hoje. Tóquio, Nairobi, Rio, David. Eu sou Maldivas. É um lugar que todo pobre sonha em conhecer, mas só sonha mesmo, que é muito caro. É, não. Quando eu ouço o nome, só me der errado no meu povo. Professor? Tá chorando, por quê? Se você tem um Deus. Quem é que morreu? A Lisboa? Mas tu viu? Tu só ouviu, aham. Mas tu é burro todo dia ou só dia de sexta? E não foi tu que ensinou que nós não podemos, é, é, foi pelo que eu vi? Vim, deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar com essa... Sua grave indemoninha, não, bicha, queenga. Oi, Berlim, tudo bom? Não gosto das pais desse homem. Fico passando ele com aquela namorada dele, eu acho uma besteira. Eu nem assisto, eu pulo tudo. O velho, o velho tá fugindo. Segura o diabo desse velho. Eu fui brincar de condições com o diabo desse velho, aí eu fui esconder lá no mato. Até agora eu não achei rapaz, 3 dias. Não, acho que eu deve ter morrido por aí, mas é porra básica, César, o ficharó. Oi, tome aqui, ó, seu café, seu bolacho, coma, viu? Minha, um pau! A filha dele veio, aí disse assim, cadê meu pai? O que você tá escondido? Ela disse, ah, meu Deus, você só deu, sabe, cadê eu não achei? Venha, pule. Não, não é pra descer, é pra pular, daí tá cá. É, o médico mandou fazer exercício, bora. Não, tenha medo, não, tem que soltar, porque o senhor vai ter medo da morte. Que no seu caso também não pode ter feito medo, não, que já não, gente. Essa velha, ela gostando de boneca, eu não sei, ela rouba a boneca, se eu pude quem é visitar. Acho que é porque bunda pra ter demônio e ela não é se sentir apresentada. Porque essa velha é o cão. Não, essa velha é as velhas brigando, bolando no chão, espia. Primeiro burro é um real. Primeiro burro é um real. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma